Pessoal, bom dia, tudo bem? Espero que estejam todos bem aí do outro lado da nossa telinha, né? Sejam bem-vindos a mais esse pequeno vídeo hoje. Hoje eu vou falar dessa isca aqui, ó. Lá é uma isca que pode ser desmontada, né? E eu achei muito boa pra colocar na região que tem coati. Lembrando, esta isca não pode ser esquecida na maca. Assim como a isca pete, né? Porque olha só esse material, né? Tem que pôr lá e ter a certeza que vai pegar de volta, beleza? Não pode deixar lá. Então a gente tem que ter essa consciência, né? Eu vou estar desmontando ela aqui e mostrando pra vocês. Sejam bem-vindos a mais esse pequeno vídeo hoje. Segue o vídeo até o final, beleza? E eu agradeço a vocês, inscritos no canal, né? O canal cresce a cada dia mais. Graças a vocês e graças ao nosso bom Deus, né? Primeiro lugar, adeus. Então, eu vou desmontar ela aqui e tá mostrando pra vocês, ó. Ela é totalmente desmontada, ó. Essa parte sai. Aqui que nossa atrativa vamos usar hoje. Ó, essa também sai. O bico também sai, ó. Quando eu for fazer manutenção aqui, ó. Ela é totalmente desmontada, tá vendo? Vou estar montando ela de volta, novamente. E já vamos colocar atrativo. Vamos dar um furinho aqui, ó. E vamos colocar atrativo. Vou fazer... Três furinhos aqui, tá bom. Ele tá colocando aqui nosso atrativo, ó. Mostro ele aí no vídeo aí. Tá aí no canal. Tá aí no canal. E aí no canal. Vamos colocar mais um pouco. Lembrando, só tem que ficar bem impregnado assim, tá vendo? De atrativo. Ó. Tá vendo? Dá uma giradinha pra ficar tudo igual. Vamos colocar o bico. Agora vamos montar ela de volta. Primeiro é essa. Ó. Depois esse bico vai entrar aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? vamos montar ela como estava primeiro esse, ó, esse biquinho vai ser entrado aqui, ó, bora essa parte aqui, ó, bora o cap, lembrando que esse é um cano de 100, tá, cano de 100, o cap de 100, ó, agora vamos estar colocando o biquinho de volta, ó, olha lá, vendo, ele sai, ó, quando for verificar a isca, for tirar a isca de dentro da proteção, ó, só puxar o bico, ó, tá montada a nossa isca, lembrando que essa isca, ela não pode ser esquecida como disse no começo do vídeo, vamos passar mais um pouquinho de atrativo aqui, ó, e está pronta a nossa isca. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui, tá, agradeço a você que chegou até o final aí, muito obrigado, e eu vou, vou lá na mata mostrar pra vocês uma isca dessa daqui, tá, lembrando que a garrafa PET que for colocada aqui dentro, não é todas que cabem, tá, tem que ver a garrafa adequada que cabe aqui, tá, eu vou aproveitar e dar no mato, mostrar pra vocês uma que já está capturada, beleza? Só que a de lá ela tem duas garrafas dentro, duas garrafas PET, mas o sistema é praticamente o mesmo, beleza? Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, se Deus quiser, agradeço a todos aí, um bom final de semana, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser, hein, valeu, fui, e não esqueçam de dar aquele joinha, pessoal, ok? Até o próximo vídeo, se Deus quiser, valeu, hein? E aí Então, pessoal, agora eu vou mostrar pra vocês, né, dessa, dessa isca que eu tô falando aí, ó, Dessa isca que fica protegida do Coati, ó, que nós estamos confeccionando aí, ó, ela aqui na mata, ó, tá vendo? Olha aí, ó, essa aqui no caso já tá um tempo aqui de captura, né, um mês e pouco, por aí, e funciona, ó, Temos duas garrafas de refrigerante aqui dentro, esse aqui é um tubo de PVC, tá? Como eu tô explicando aí no, 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 anteriormente aí pra vocês aí no vídeo, no comecinho do nosso vídeo aí, Ela tá aqui na mata, ó, já tá armada, já capturou, tá vendo, ó, olha ela aí, ó, ó, As abelhas, eu se aproximei aqui, elas saíram, mas tá aí, ó, funciona, ó, tubo de PVC, ó, beleza? Eu vou fechando esse vídeo por aqui, até o próximo vídeo, agradeço a você que assistiu esse vídeo até o final, beleza? Um abraço pra todos aí, até o próximo vídeo, se Deus quiser, valeu, fui!